Que nojo! Sai daqui, Eduardo! Eu tô muito brava com você! Vou ficar brava pra sempre! Mas eu trouxe comidinha pra você! Comidinha? Sim, olha aqui, eu trouxe várias comidinhas muito gostosas! Opa, virou o suco aqui, ó! Tem mini Nutella, mini presunto, mini queijo, mini suco, até mini pães e mini balinhas! Tá gostoso? Hum, muito! Viu? É tudo em miniatura! Uau, isso é um mini caixa eletrônico! Sai dinheiro de verdade? Claro que sai! É só você digitar aqui nos números quanto você quer e vai sair dinheiro! Ah, eu vou querer bastante! Então digita! Uau, é mini dinheiro! Que legal! Eu vou comprar muita, muita coisa! Agora eu vou no McDonald's comprar um milkshake com o meu mini dinheiro! Eu só consegui comprar um mini milkshake, mas é de óleo! Que legal! Olha a diferença! Esse aqui é um milkshake de verdade e esse é um mini milkshake, que também é de verdade! Toma pra ver se tá gostoso! Que legal! O que será que a Carol conseguiu comprar nessa loja de chinelos? O que você comprou com o seu mini dinheiro? Me conta! Um chinelo! Deixa eu ver! Isso é um mini chinelo! Você só vai conseguir comprar coisas em miniaturas com mini dinheiro! Mas não serve em mim, Dudu! Mas é tão bonito! Olha o mini chinelinho! Olha o que eu também vou comprar! Tem até um mini gatinho, uma mini TV! Que legal! Um mini sofá com mini TV, tem mini pipocas! Aqui tem um gato de verdade e também um mini gatinho! Aqui tá toda a sala que eu comprei, mas eu não gostei muito dessa TV e é por isso que eu vou botar uma TV muito maior e que funciona de verdade! Você vai botar uma TV que funciona de verdade aqui? Sim! Mas primeiro tem que pintar isso com um monte de tintas pra ficar mais bonito! Essa sala vai ficar tão bonita quando tiver tudo pintado! É verdade! Vai ficar muito legal! Mas eu ainda quero saber como que você vai fazer uma TV que funciona de verdade! Essa é a nossa mini cozinha! E já ficou pronta a nossa mini sala! Uau! Ficou muito linda essa mini sala! Tem gatinhos, tem copinhos, tem tapete, tem até o controle da TV! Mas você falou que ia colocar uma TV que funciona e essa TV não funciona! Eu vou colocar mesmo! Eu vou botar essa régua que sai pra lá! Por que você vai botar fora? Porque eu vou colocar de verdade! Uau! Essa TV funciona de verdade! Sofá! Mas peraí! O que é isso aqui? Isso aqui é uma privada? Por que tem uma privada na sala? O que é isso? Ah, não precisa ir no banheiro! Eu nunca vi disso! Uma privada na sala! Aqui tem dois mini desenhos! Um pra mim e um pra Carol! E tem várias mini tintas e também mini pincéis! Vamos descobrir quem consegue pintar o melhor mini desenho! Eu vou começar pintando a grama do meu mini castelo! Vai ficar muito melhor o meu desenho! O da Carol não vai ficar tão bonito! O meu vai ficar muito mais bonito! Ai, tá sendo tão difícil pintar esse mini desenho! O meu castelo vai ficar muito mais bonito! Ficou pronto o meu mini desenho! O da Carol também ficou pronto! Eu só não entendi por que tem minhocas voadoras no seu desenho! Ei, não é minhocas voadoras! São passarinhos! Que passarinhos! Isso aqui é minhoca voadora! As minhocas estão voando! Agora nós vamos fazer um mini piquenique! E pra isso eu trouxe muitas coisas gostosas! Ah, mas isso não é mini! É, mas esse aqui não vai poder comer! Esse aqui que é o miniatura que pode comer! Então tem uma mini bolacha! Eu também comprei um mini salgadinho! Mais um mini salgadinho! Mais outro mini salgadinho! Uau! Até mesmo uma mini fine! Olha que legal! Que ursinho! E também uma mini coca-cola! O que você está fazendo, Carol? Olha a bagunça que tá esse chão! E eu tô tendo que limpar com a minha mini pazinha e minha mini vassoura! Que legal! É uma mini vassoura! Você está varrendo o chão! Sim! E tem a ver um mini balde! E o que é isso aqui? É um mini rodo! Que legal! Você coloca tudo no mini balde para as minis coisas! Você vai demorar muito tempo para limpar toda essa bagunça! Com essa mini vassourinha! Chegou a hora de todo mundo deixar o like! Só não precisa deixar o like no vídeo quem não tem dente na boca! Se você tem dente, deixa o like na gente! É! Todo mundo que tem dente na boca tem que deixar o like! Se você não deixar, é porque você não tem dente! Ai, que susto! Posso saber por que você está pegando mais dinheiro? Eu vou comprar uma bicicleta! Mas você nem sabe andar de bicicleta! Eu vou aprender! Pode devolver o dinheiro! Coloca ali dentro! Devolve! Não, eu preciso! Não precisa! O que foi, Carol? Eu estou muito triste, Dudu! Por quê? Eu fui lá comprar a minha bicicleta, mas como eu paguei com mini dinheiro, eu só consegui! Uma mini bicicleta! Que que é isso? Nem dá pra andar nela de verdade! Mas pensa pelo lado bom! Com essa mini bicicleta, você não cai e não se machuca, porque você nem sabe andar com bicicleta grande! Chegou a hora da nossa janta! E nós vamos comer miojo e de sobremesa bolo de caneca! Ai, ainda bem que é normal, porque eu não aguento mais comer mini comida! Mas não é isso que a gente vai comer! A gente vai comer o mini bolo de caneca e o mini miojo! Esses aqui, que são o tamanho normal, nós não vamos comer! Tem até mesmo uma panela pra fazer o mini miojo! Ó, vamos colocar aqui! E você vai ter que dividir comigo, tá? Ah! É pouco! Isso, pronto! Isso, pronto! Tá aí o mini miojo! E pra fazer o mini bolo de caneca, claro que vai ser uma mini caneca! Você só pode comer metade do miojo, porque a outra metade é minha! Ai, mas aí eu vou ficar com fome! Não, não vai, porque tem sobremesa! Gente, ó, pra você comer a sobremesa, você vai ter que escolher uma dessas caixas! Qual você quer? A laranja ou a roxa? A roxa! Tá, então eu vou ficar com a laranja, ok? Tá! Vamos ver o que você vai comer de sobremesa! Abre! Tem um sorvete de plástico, que não dá pra comer! E uma caneca vazia, que não tem nada, né? Tá vazia! E vamos ver o que eu vou comer de sobremesa! Hum, eu vou comer o bolo de caneca! Hum, que delícia! E um sorvete de verdade! Hum, eu deixo você dar uma mordidinha só! Só uma mordidinha! Só uma... Aiê, não! Eu comprei um mini microfone, agora eu vou cantar uma mini música pra você! Nem existe mini música? Existe sim! Como que é? O sapinho não lava o pezinho, não lava o que não quer! Ele mora na lagoinha, não lava o pezinho, o que não quer vai! Mas que chulé! Isso é uma musiquinha! O que foi, Carol? Por favor, me ajuda! Chama um médico! Por quê? Uma formiga me picou! Aonde? Aqui no meu dedo! Cadê o médico? Tá aqui! Eu vou ser o médico! Carol, eu vou cuidar de você! Aonde tá machucado? É nesse dedo aqui? Não, é nesse! Não, é nesse! É nesse aqui? Ó, aqui tem um band-aid normal e aqui tem um mini band-aid! Então a gente vai usar, claro, o mini band-aid! Vamos colocar aqui um curativo no seu dedo! Pode deixar! Deixa eu ver se tá batendo aqui! Pera aí! Ah, ele tá machucando! Deixa eu escutar aqui o seu dedo! Pera aí, pera aí! Deixa eu escutar! Tá, tá funcionando ainda! Tá funcionando o dedo! Ai, tira essa coisa daqui! Vamos colocar o curativo no seu machucado! Pronto, tá curada! Agora eu tenho um desafio pra fazer! Aqui tem quatro caixas com coisas boas e coisas ruins! Tudo em miniatura! Tem mini chocolate, mini pimenta, mini chiclete e mini sal! Então tem duas comidas ruins em miniatura e duas comidas boas em miniatura! É, mas tem um cadeado aqui! Pra que esse cadeado? Como que eu vou abrir? Pra abrir os cadeados tem que encontrar as chaves! E as chaves estão escondidas aqui dentro! E só pode usar a boca pra procurar! Três, dois, um, valendo! Hum, que delícia! Gostei uma! Eu consegui encontrar quatro chaves e a Carol só encontrou duas chaves! Então eu vou começar tentando abrir o chocolate! O que abrir eu vou ter que comer! Nossa, você tá muito engraçado! Tá, deixa eu ver se eu consigo abrir o chocolate! Ó, não abriu, não abriu! Será que eu que consigo abrir a pimenta? Mas eu não quero abrir a pimenta, eu não quero! Tomara que abra! Tomara que não abra, tomara que não abra! Abriu! Então a pimenta eu vou ter que comer, eu vou pegar mais uma chave! Tomara que abra o chocolate, tomara que abra o chocolate, tomara que abra o chocolate! Vai abrir, abre, 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 abre! Não abre, não abriu! A pimenta já tá aberta, tomara que abra o chiclete, tomara que abra o chiclete! Vai! Não abriu, você vai abrir o sal! Eu não quero! Tomara, tomara! Eu não quero, eu não quero, eu não quero! Não! Abriu! Só sobrou coisa boa pra Carol, mas tomara que não abra, pode tentar, pode tentar! Tomara que não abra, tomara que não abra, tomara que não abra... Abriu! Não, não... Eu vou tentar essa agora! Tomara que não abra, tomara que não abra, tomara que não abra, tomara que... Ah! Não, não, não vale isso! Epa! Você só tirou coisas boas e eu só tirei coisas ruins! E agora o pior de todos, a pimenta! Vai, 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 vai! Vira! Vai, vira! Vira! A Fufi parece um gigante na nossa mini sala! E ela tá assistindo na mini TV! Olha a cozinha e olha a Fufi, ela é a gigante! Agora eu vou cantar uma música no microfone! E se você não tá inscrito, se inscreve já, se inscreve já, pra receber mais um monte de vídeo legal, então se inscreve agora! Pode clicar num desses vídeos que também está aparecendo na tela, que são vídeos bem legais, e entra no canal, porque lá no canal tem mais um montão de vídeo legal pra você assistir! E tchau! Tchau!